O Rafaela Pelo amor de Deus, me ajuda Desde que eu comecei a assistir os vídeos dele Coisas estranhas começaram a acontecer comigo E aí eu cheguei nele, ó Fazer o que? Cumprir os requisitos Era bonito pra caramba, tinha os peitos duros Todo bem sudinho Ué Rafael, sobre o que você tá falando? Ah Tá, eu vou adquirir o plano de internet Sabe, antes de eu ir dormir Ao invés de eu ficar pensando como é que foi o meu dia Eu fico pensando que eu tô ficando calmo Mas eu lembro que pro Fer isso é normal E eu começo a rir igual um demônio Rafael, eu não sei mais o que eu vou fazer Sabe, eu faço maratona pra assistir os vídeos dele Depois faço maratona pra assistir os da Inês Brasil Depois dele de novo Sabe, quando eu tô na roda de amigos Nenhuma pirrada mais faz sentido Se não for da Inês Brasil Frose 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 E o pior Ele tá aqui Quem? O Thiago? Quem é o Thiago? Eu não sei Ele tá aqui Ele tá aqui